Esta tarde é só aqui gente com boas pernas para dançar, toda a tarde. Por isso agora vamos lá dançar esta, dos nossos queridos amantes do Leitejo. A mulher tem boa perna, a lanha. Bora! Olha-se assim disfarçado, que ela pode-nos confiar. Não lhes possui-se um ao lado, pois ela não vai gostar. Se ela ainda for solteira, dá-lhe um passo no meu amigo. Ela entra na brincadeira, que o caso está desafio. A mulher tem boa perna, bonita e bem-tuneada. Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olha. Olha lá! A mulher tem boa perna, bonita e bem-tuneada. Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olha. Olha lá! Essas são as pernas, baralho! Vou dar-te mais boas pernas que aí estão! Olha-se assim disfarçado, que ela pode-nos confiar. Não lhes possui-se um ao lado, pois ela não vai gostar. Se ela ainda for solteira, dá-lhe um passo no meu amigo. Ela entra na brincadeira, que o caso está resolvido. E a mulher tem boa perna, bonita e bem-tuneada. Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olhava. E a mulher tem boa perna, bonita e bem-tuneada. Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olha. Olha lá! E a mulher tem boa perna, bonita e bem-tuneada. Música Todas as meninas têm boas pernas, assim é que é, vamos lá! Música Olha-se assim disfarçada, ela pode desconfiar Não diz o sorriso maldade, pois ela não vai gostar Se ela ainda for forteiro, dá-lhe um passo adivinho É lento da vida e da vida, o caso está resolvido A mulher tem boa perna, bonita e bem cordiada Se não fossem tão bonita, o homem não me olhava E a mulher tem boa perna, bonita e bem cordiada Se não fossem tão bonitas, o homem não me olhava A mulher tem boa perna Bonita e bem cordiada, se não fossem tão bonitas Como é que era? O homem não me olhava E a mulher tem boa perna, vai lá! Bonita e bem cordiada, se não fossem tão bonitas O homem não me olhava Boa perna, boa! 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 Obrigado!